O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é 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 Amor é, virá uma morri Amando cá virou e morou Vaz cada, que me pensou mani Amor é, virá uma morri Amando cá virou e morou Vaz cada, que me pensou mani Amor é, virá uma morri 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 Amém.